o problema fica a rua padre marçal aqui do lado onde quer padre marçal é subindo pra lá como é que é a delegacia ali pra cima como é que é fica a rua padre marçal por aqui o padre marçal é o seguinte você pega aqui primeira esquerda já está lá na informação que fica a rua padre marçal por aqui ó você descendo aqui ó você descendo vira a direção meu deus do céu o que que eu fiz a filha sabe dizer onde fica a rua padre marçal aqui o que é que fica a rua padre marçal por aqui o que é que fica a rua padre marçal por aqui onde é que fica a rua padre marçal por aqui o que fora do o dono dá licença um pouquinho onde é que fica a rua padre marçal por aqui Peraí, 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 aonde é que fica a rua Padre Marçal aqui? Padre Marçal? Pra cá. Aonde? Como é que eu faço pra chegar? Pra cá, pra cá, pra cá. Peraí, peraí.